Quer dizer, foi preciso eu comprar um Corsa Fui eu trazer um Corsa Alguém trazer um Corsa B, andeu Apopote, meu Instagram Malta, quem tiver um B, ninguém aparece E lá é, ninguém aparece, então vou eu comprar um Corsa B Continuou quase nada, meu Não podemos quase nada, meu Não podemos quase nada, meu Não podemos quase nada, meu Só A A A A A A A Se inscreva no canal e ative o sininho.